Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho dar uma super dica pra você que assim como eu, gosto de dar sempre uma mudada dentro de casa e aqui no meu cantinho tava super sem graça, parei de branca e lisa então eu decidi mudar, coloquei algumas bolinhas pretas e também algumas flores pra dar um pouquinho de cor. O melhor disso tudo é que eu gastei menos de 30 reais então é uma super dica pra você que também gosta de mudar o seu cantinho, dar uma repaginada ou até mesmo pra fazer uma decoração de uma festa. Pra fazer as bolinhas eu comprei um papel contact preto, eu gastei mais ou menos em torno de 1 metro e 10 centímetros pra fazer toda essa parede. No metro do contact eu paguei 7 reais e 30 então se você quiser mudar já a sua parede com esse efeito de bolinhas com menos de 8 reais você já consegue fazer isso, vai depender muito do tamanho da sua parede e também do tamanho das bolinhas. Fiquei muito em dúvida antes, eu queria colocar ou aquele triângulo ou a cruzinha, mas como eu queria esse efeito de flores eu achei que a bolinha ia ficar um pouquinho mais delicado. É super fácil de encontrar um papel de parede com essas estampinhas de bolinhas, porém pra você fazer uma parede você vai gastar uns 200, 300 reais ou até mais pra colocar um papel de parede é mais prático, porém você vai gastar mais. Fazer cada bolinha, recortar dá um pouquinho de trabalho, mas vale super a pena porque o resultado fica super legal e você não gasta quase nada. Agora pra fazer as flores, essa grande eu gastei duas folhas do papel color set que é um papel um pouquinho mais mole que é a cartolina. Porém, essa flor aqui que tem uma outra tonalidade, ela é um pouquinho mais cara que eu paguei 3,30 reais em cada folha e ela é um pouquinho mais grossa que o color set, ela é de um outro material. Fazendo com o color set, ela fica bem mais bonita a flor, porém ela fica um pouco mais mole. Essas aqui já deixam um pouco mais firmes, porém eu acho que a textura dela fica um pouquinho diferente. Eu gastei um pouquinho a mais do que esses 30 reais que eu tô falando pra vocês porque eu tive que comprar pistola de cola quente, régua lápis, porque eu não tinha essas coisas na minha casa. Mas se você tiver todo esse material na sua casa, você gasta muito menos, você gasta nessa base de 30 reais, porque são só as folhas do color set, o papel contact e alguns refilhos de cola quente. Então esse é o antes da minha parede, branca e sem graça. E esse é o depois, com um pouquinho mais de vida e de cor também. Então, pra você ver como que eu fiz toda essa mudança aqui no meu cantinho e também o passo a passo das flores, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos então começar pelas bolinhas. Eu comecei então riscando o papel contact. É importante você economizar espaço, então fazer uma bolinha bem do ladinho da outra. É legal também você fazer alguns testes do tamanho da bolinha que você quer. Eu preferi essa menorzinha, achei que ficou mais delicado. Depois é só recortar. E pro tamanho da minha parede deu cerca de 125 bolinhas. Como eu queria que ele ficasse bem perfeitinho, eu fiz uma distância de 30 cm de uma bolinha pra outra e coloquei primeiramente nas extremidades. Então, tanto na parte vertical, quanto na horizontal. Depois, com a ajuda de uma linha, eu colei ela em cima da parede, depois lá embaixo, pra ela fazer uma linha reta e com a ajuda da regra, eu fui medindo os 30 cm. A primeira parte já está pronta. Como o espaço entre uma bolinha e outra é 30 cm, eu vou demarcar 15 cm, que é o meio, e vou passar linhas. Assim, eu vou saber exatamente onde colocar as bolinhas intermediárias. Então, onde fica o X, eu coloco uma bolinha. E é legal também você cortar esses cantinhos da parede pra ficar com acabamento melhor. Então, agora vamos para as flores. Vocês vão precisar de folhas sulfites, cola quente, tesoura, lápis, régua e também os papéis color set. Eu começo, então, fazendo os moldes. Eu vou fazer o primeiro molde da pétala maior. E com a pétala grande, eu vou fazer a base pra mim fazer o tamanho médio com dois dedos de diferença. Eu fiz tudo no olhômetro. Se você preferir, você pode pegar o molde na internet. E depois de cortar o tamanho médio, eu faço a mesma coisa com o tamanho pequeno. Tiro como base e diminuo dois dedos. Agora, os moldes estão prontos em três tamanhos. Grande, médio e pequeno. Agora, é só riscar e recortar. E pra fazer uma flor grande, eu preciso de seis pétalas grandes, seis médias e oito pequenas. Agora, em um terço da pétala, eu faço um corte. Agora, é só fazer um rolinho e usar um prendedor pra fixar esse formato. Agora, é só passar cola de um lado e cruzar as abinhas. Fazendo isso, ela já vai dar o formato de pétala. Com as pétalas grandes já prontas, é só passar um pouquinho de cola e ir juntando uma pétala na outra. Nessa primeira flor pink, eu só usei cinco pétalas grandes, mas é legal você sempre usar seis, porque ela fica com mais camadas e deixa um efeito de flor mais natural. Faço o mesmo processo no tamanho médio e faço a colagem das seis pétalas, uma nas outras também. Depois, é só passar um pouco de cola quente no fundo e colar na primeira parte das pétalas grandes. Repito o mesmo processo com as pétalas pequenas, porém, usando somente cinco. Agora, é só passar um pouco de cola e colocar no meio das pétalas médias. Agora, eu vou usar as três últimas pétalas que restaram e fazer um botãozinho. Então, eu faço a colagem das três e vou dar um pouquinho as laterais dela um pouco acima, pra ficar bem fechadinho. Pra finalizar, eu vou pegar uma tira do papel e vou fazer recortes bem fininhos e bem pequenos. Enrolo e abro todas as tirinhas. Depois, é só passar um pouco de cola e colar no centro das três pétalas. Agora, é só passar um pouquinho mais de cola e colar no centro da flor. Depois, é só ajeitando as pétalas, porque quanto mais curvada, mais natural fica. Nessa tonalidade de rosa, eu acabei usando outro papel. Ele é um pouquinho mais grosso. Então, essa primeira parte das pétalas grandes, eu usei seis pétalas. Depois, as seis médias. As cinco pequenas. As últimas três. E esses pelinhos do meio, eu fiz ele bem mais cheio. Então, ele ficou com um efeito bem mais bonito. E como esse papel é mais durinho, a flor fica até um pouquinho mais fechada. E pra fazer o tamanho menor, eu usei o molde da pétala pequena, ajutei cinco, três no meio. E com esse frufruzinho bem grande também no meio, pra ficar com um efeito bem legal. Flores prontas, agora é só colar. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram dessas dicas, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal pra receber também os vídeos novos. E me sigam também pelas redes sociais. É Facebook, Instagram e Snapchat. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau.